O que é o Jera? 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 O Jera, o Jera, o Jera, o Jera. Calma aí, macho. Só vou dar um pedido aqui na minha mulher, eu já estou chegando. Os dois, o Jera, o Jera, o Jera, o Jera. Hoje é diferente, hoje não vai ser canção. Para Radeira, pintaria na frente do Paredão. Também a do Matuto, embaixo do Rapariga, hoje eu vou me enbiagar. O Jera, o Jera, o Jera, o Jera. O Jera, o Jera, o Jera, o Jera. Me amora. Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa, putaria na frente do paredão Chamei a do Matuto e mais três rapariga Hoje eu vou me embriagar e fazer loucurinha Com 5 contra o pico, com 5 contra o pico No outro dia, celular descarregado Em casa sem energia, o dinheiro do aluguel Deixei na pega da esquina Um diga que eu tô devendo, outros que eu tô luxando Bem que eu queria ser, o que eles tão falando Eu vivo na revoada, vivo a vida de solteiro Quem quiser me procurar, tô no meio do trima Isso é Madim Eu sou o mestre do mar É do Matuto Avisa que eu cheguei Se você tomar uma pisadinha É pra tocar no paredão Isso é uma banda Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa, putaria na frente do paredão Chamei o Mago Velho e mais três rapariga Hoje eu vou embriagar e fazer loucurinha Com 5 contra o pico, eu sou muito erguia Passa a noite, irmã dele, só volto no outro dia Celular descarregado, em casa sem energia O dinheiro dá lugar, mexe na pega da esquina Um diga que eu tô devendo, outros que eu tô luxando Bem que eu queria ser, o que eles tão falando Viva a revoada, viva a vida de solteiro E quem for me procurar, tô no meio do piseiro E quem descansa é massa de pão Nós, bota é pra atorar A caixama Alô Marinho, vai do Matuto Hoje eu tô transformado Vou entrar no renda ruim e fazer piseiro mais facinho E quem for me procurar, mexe na frente do pico, 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 mexe na frente do p